A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que sim Eu cheguei em casa, acho que era meia noite e pouco Eu vi que vocês estavam... Calma Mas não deu coragem pra entrar não Isso, espera Isso deixou a gente na expectativa Troca Mota pra fora Feiro Nessa bosta Ah, é mata-mata agora que Mata-mata-mata-mata Essa arma é ruim pra mirar de longe Caralho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui não é muito meu rolê não Tchau 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 E aí, o que é o controle? Ó, é,uffó, que nosso, cara, aqui é um piante pelo xanguil que a gente garrou, poe esta sempre aqui, ficando latinha, ainda é,i,mão? Amei, ai, aí, ah,cê aqui fica na latinha e eles são bom. Vem agora, não! Acompanha, bora na rua. Ah, a gente está aqui, agora eu já morri, mas você viu... Depois de uma corrida, eles trabalham demais Mas ganha mais o link, então ele tá tudo aqui Isso, mais uma brincadeira mas por agora é pior O cara só quer pular em cima, hein? Filha da puta! Nossa, outro quadro de novo de novo! Vai se arrepender agora, só o quadro de novo! Eita porra fi, fiz a limpa! Só vindo e vindo fi! Faz uma aí, faz você já, que nós já vamos correr já, nós damos de ressaca. Deixa ele fazer uma, já que é maluco! Se arranhar aí já entrega! Colocades! Fluff... ...franquinho-franquinho-franquinho! ... Qual foi, Andrei Granos? Cadê seu pessoal, cara? Ah! Quase! Ah, então eu sei que tá estragando o grupo, cara. Eu acho que é eu que sou o problema mesmo. Se você não conhece aquele amigo chato do seu grupo, ele é você, cara. Filha da Mãe, velho! Olha os caras, velho! Pedi pra parar, parou! Tchau! Mais um. Caraca, já mandei uns quatro pra fora do mapa só nessa partida. Esse cara começou a andar junto, velho. Chupa aí seus arrombados! Que isso, cara? Humildade! Humildade, Andrei Granos! Só se for ruimidade. Ah, se esse cara vim jogar pro fora do mapa. Oh, RTT. Oh, filho, ia te curar, mano. Caraca, tá difícil, hein, mano. Bora, tá com três, mano. Os caras estão com quatro carinhas, né? Tá dando trabalho. Peguei. Ai, cara. E olha... E olha... Piu! Vim ganhar! Vim ganhar daqui, cara. Vim ganhar daqui, néi? Que emoção! E ganhou! Piu! Hã... Vim tirar daqui! Ah, vai tomar morraça velho, olha a skill que eu perco! Ah, moleque! Só mandando o nego pra fora, vim! Nego pra fora! Nego pra fora do mapa, vim! Nego pra fora do mapa, vim! Nego pra fora do mapa, vim! Você tem missão, né? Tchau! Veja os meus pés aqui, cara! Puts, vacilei mano, não consegui jogar a granada! Ai, 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 que... Tá chegando, alvar. Tchau! Mano, perdi as contas ali de quantos nego mandei pra fora do mapa agora. Caralho, mano. Uai, você pagou 280 pila? Alguém, ajuda-me! Caro? Caro? Sabe quanto custa um no Brasil? Sim, mas tem uns mais baratos lá na China, pô. Não, mas você é das melhores marcas que tem, pô. Ah, é? Netaki e Kingspec, é as melhores marcas chinesas. O inimigo precisa de um kill até a vitória. Contrações são melhores, deixe-se. Tchau. Mano, não caiu, mano. Olha aí. Caiu agora. Aí, ó. GG. Com a menos, mas deu trabalho. 50, 45. Foi MVP, ó. Mano, 33 abatido, velho. Cê é louco. God demais. É isso. Só espalaveada aí, Andrei. Deixa isso é dinâmico, cara. Cê é louco, fiô. Ó. Segue isso. 33 barra... Ah, morri bastante. 33 barra 14. Ó, o carinha jogou bem. Ó, na verdade era 4 contra 2, né? Que o outro ali... Minha nossa, né? Ok.